Um belo jardim, na avenida Horta del Rey. Um belo jardim, sem dúvida. Uma avenida super movimentada. Num dia caótico. Pensava que tivesse um dia mais cá, mas foi um dia caótico. Enfim, é a cidade. Uma avenida super movimentada. Um belo jardim. Uma avenida super movimentada. São aproximadamente 5 menos 20. Mais coisa ou menos coisa. Um belo jardim. 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 Até a próxima. Obrigado.